Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá começando mais um Camila Tênis de Dieta, tá bom pessoal? Hoje eu tô gravando esse vídeo, vocês devem estar pensando nossa como ela tá diferente, realmente eu estou. Hoje já são exatamente quase 8 horas da noite, esse tempo está maravilhoso, olha só o céu, tá um pouquinho firme, mas tá bom. É o seguinte galera, estou aqui arrumada, como vocês podem ver, hoje é segunda-feira, né? Vocês devem estar achando estranho de eu estar arrumada, mas não fiquem achando estranho pessoal, porque é o seguinte, hoje tem uma confacilização das irmãs do 5 de oração da minha igreja, e hoje eu vou estar gravando pra vocês o que vai ter de gostoso lá, o que eu vou estar comendo lá pra vocês, e dar algumas sugestões de vocês quando tá chegando agora final de ano, vai ter esse negócio de amigo secreto, confraternização da firma, e tem quem tá de dieta que tem que ficar de olho, né? Pra não exagerar, né? Muitas das vezes a gente fica preocupado, né? Será que eu exagerei? Será que eu tô comendo certo? Então eu vou estar dando uma dica pra vocês, o que vocês podem comer, o que vocês podem estar substituindo, lembrando que eu já fiz a minha jantinha, já comia alguma coisinha já antes de sair de casa, pra mim não precisar exagerar. Então me acompanha aí galera, que o vídeo tá super, super legal, vou reencontrar as irmãs, né? Vai ter aquelas lá que vai tá zoando comigo, mas não tem problema não. Então eu vou estar filmando tudo pra vocês, espero que vocês vão gostar desse vlog aí, vai tá lá a Priscila também, minha amiga, que tem um vlog também, que é Pri A Vida 2, que também faz uns vídeos legais de dicas, então me acompanha aí, que vai ser super, super, super legal. Então não se assustem não, se vocês verem duas doidas filmando, é eu filmando pro meu canal e a Priscila filmando dela. Então vai ser super, super legal, gente. Então acompanha aí, que eu tô super, super animada. Gente, olha que legal, a minha irmã não sabia que eu tava gravando pro canal e ela fez, olha como que é linda, ela é maravilhosa, gente. Olha como que, como é bom você ter gente da família que apoia vocês, que ajuda vocês. Eu quero mostrar, vem aqui, gente. Primeiramente eu quero mostrar isso, ó. Olha o que eu fiz pras irmãs. Olha o que eu fiz, eu fiz esse bolo, gente. Esse bolo maravilhoso pras irmãs. Mas a minha irmã é tão generosa, né, tão linda, maravilhosa, que ela pensa na gente que faz dieta, ela pensa na gente que se maçoa de correr, ela pensa na Kelly, pensa na Priscila, principalmente em mim. Olha o que que ela vai levar. Olha como ela é linda, gente. A Patrícia é demais, por isso que ela vai levar esses pãozinhos com pateia integral, gente. Olha como ela é linda, maravilhosa. Então eu não vou sair da minha dieta, gente. Que maravilha. E olha aqui, gente, que lindo. Então vai me acompanhando aí, que ó, essa noite promete. A do dia vai dar oi pra vocês. Sala oi, do dia. Ah, essa é a minha sobrinha querida. Então, gente, promete. Essa noite promete. Então eu tô super feliz já. Já tô começando já com o pé direito. Maravilha aqui, gente, ó. Uma super ideia pra vocês que vai tá fazendo dieta, vai tá indo pra confraternização da firma de vocês aí, pra vocês não ficarem de fora aí da dieta, de tudo, ó. Faça que nem a minha irmã, faça esse pão integral aqui com o patezinho aqui que ela fez, que é super válido, é uma delícia, não tem muita caloria. Então tá super, super valendo, né? Então vamos ficar comigo aí, que essa noite promete com as irmãs. Vai ser super, super legal. A gente vai acompanhando aí. Gente, já estou aqui na confraternização. As irmãs tá aqui. Eu queria mostrar um pouco pra vocês, gente. Gente, olha essa mesa. Olha essa mesa. Essa mesa tá maravilhosa. Tá cheio de pães gostosas aqui. A irmã tá tudo aqui. Oi, irmã Letícia, essa mesa. A irmã tá tudo aqui. A irmã tudo de boa. Olha aqui, ó. Gente, dá um tchau, gente. Dá tchau. Oi, gente. Eu tô aqui com o meu amor. Aqui, ó. A Pri, essa aqui é a Pri do canal Vida 2, que ela é uma maravilhosa. Essa é igual. Essa é igual. Essa é a Lúcia. Gente, olha quem tá aqui. Olha que linda. Ela que fez aquele pãozinho. Sabe aquele pãozinho maravilhoso integral? Ela que fez, ela que, olha quem sabe, a Kelly, da tia Kelly, da Kelly, que tá cheia, que tá roubada e tá assim. Agora, a Joyce, sabe a Joyce, lembra da Joyce, gente? A Joyce, que faz tempo que não vai pra caminhada, ó. Então eu tô procurando a dona Joyce, que só fala, 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 não, não é de chocolate. A tia Imane, a gente pode, a minha mãe tá ali, essa Imane era assim, entendeu, essa Imane era assim, que fez bom de mim, que vocês vejam isso. A gente não tá preocupando, tá bom. Eu tô indo pro programar, mas tá bom, tá bom. Aqui, gente, me acompanha aqui. Você tá vendo aqui, ó, tá essa pessoa aqui. Essa daqui é a Joyce, a Joyce. Faz tempo que a Joyce não vai pra caminhada dela que eu falo, entendeu? Porque faz tempo que ela não vai pra carinhada Então hoje ela vem aqui da compotenização Né, gente? Então logo vai lá pra gente Logo, logo ela vai estar Então acompanha aí, gente Que o negócio tá aqui, ó Tá pegando fogo, aquela mesa maravilhosa Mas eu não vou me fartar Entendeu, gente? Eu vou me controlar Hoje eu prometo pra vocês Gente, nós estamos aqui ainda Como vocês podem ver O pessoal tudo comendo Eu queria estar mostrando uma coisa inédita pra você, gente Não Ó, a coisa tá muito boa aqui Eu queria mostrar isso Com uma pessoa, gente Coloca uma camiseta dessa escrito Philly Mas, ó, olha isso Tá vendo? E comendo, comendo Tá vendo, gente? Aí aqui tem um monte de coisa boa Mas até agora eu não comi nada Só tem que ficar ação aqui, ó Aqui tem o pãozinho integral aqui da Patrícia Que ela fez Tem bastante coisa boa, gente Olha isso, a minha irmã tá aqui, ó As irmãs tudo tá comendo Eu não tô comendo Até meu bolo, as irmãs tá comendo, gente Tá comendo, olha isso Olha ali, olha ali Pode pegar A Kelly aqui, ó A Kelly tá filmando a minha compastora Como pode, gente? É uma compastora Comendo comendo Então, é Comendo isso Então, isso eu tenho que filmar Tá a Priscila aqui do canal Olha lá, falei que encontrou a câmera Tá todo mundo filmando, né? Todo mundo tá aqui, gente As crianças aqui Ela vai pro canal A Elisangela dá oi Olha lá, ó Comendo, dá oi Viu? Então, tá rolando a festinha aqui Tem criança Tem todo mundo Então, vai ficando comigo aí, galera Gente, aqui tá a Priscila Com essa torta maravilhosa Torta de frango Fitness Tem lá no canal Receita, hein, pessoal É engraçado Bom, gente O pessoal tá aqui Aqui tem várias opções de salgados Só queria falar pra vocês Se você vai pra festa E tiver muita coisa salgada Vocês podem obter duas opções Ou comer a torta salgada Ou salgada Ou então você pode estar comendo O pão integral Não vai comer tudo, gente Escolhe duas opções Mas como você aguenta todo dia, cara? Aquele, aquele papo de seletor Aí tem vários bolos aqui Mas vocês não podem Olha aqui, ó O pessoal tá aqui Ela perde tempo conversando com o celular Em vez de comer Que é a melhor coisa da vida Ela perde tanto de comer Todo mundo quer pegar a jaca menuzela Aqui tem vários bolos Olha isso, gente Não, eu queria mostrar pra vocês Bolo Bolo com sorvete Pode assistir Bolo com sorvete, gente Mas vocês podem escolher Entre o bolo e sorvete Não vai comer Bolo e sorvete Mas não pode Não pode Entendeu? Olha isso, gente Olha isso, gente Que pecados São pecados Mas não comer Então, galera Fica aí, gente Se vocês for comer com a festa Vocês escolhem Ou o bolo Ou o sorvete Não vai enfiar o para-jaca Que dá igual Não vai enfiar o para-jaca Vai ficando com Deus Eu também sou a vida de vocês Espero que vocês gostem desse plano Eu também vou ficar aqui com a galera Eu não tô comendo de comer nada E não vou comer Então, fica com Deus A minha sorte que eu jantei Vou ficar aqui com as meninas Dá tchau Cadê o bolo com o seu tchau, pessoal? Não esquece de curtir, viu? Curte o vídeo A gente compartilha Ó, a Kery, vocês estão vendo, né? Tá aqui onde vai dar jaca, ó Ela não filmou ela Amanhã é terça-feira Amanhã é terça-feira Ela vai comer Ela comeu É um sorvete, pessoal Sorvete Ela comeu Eu comi Só um seguilho Não foi possível Só um seguilho A Kery já viu o pé da jaca total Aí quando chegar amanhã Ela fala Ah, vamos correr Amanhã eu mostro pra vocês O que vai acontecer amanhã Olha que ela vai correr Fala, come Tá vendo? Onde todo o canal A suela ali, ó Basta bem pra cima Eu tô me sentindo Você vai tomar Bem pra cima Vai ficar A gente vai A gente vai Vai dar pra comer A Joyce Não tem nada A Joyce A Joyce A Joyce A Joyce Que não pode, gente Olha aqui, ó Não, vocês tem que ver A Joyce Não paga A pessoa A pessoa comendo Não vai caminhar Depois a pessoa tá doido, entendeu? Então fica aí, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vlog que eu fiz Um beijo pra vocês Eu vou continuar aqui com a Zimank Tá bom? Um beijo Galera, até amanhã Tchau Tchau Tchau